Esse abastecimento de combustível pode ser comprometido mais uma vez, já que na maior refinaria do interior do estado, a Replan, os petroleiros entraram em greve hoje. Felipe Pereira está em Paulínia e tem as informações pra gente. Felipe, um ótimo dia pra você. Por quanto tempo deve durar essa paralisação? 72 horas, Casa Grande, ou equivalente a três dias. Bom dia pra você e pra quem acompanha o SBT Interior, primeira edição. Essa greve, na verdade, já foi anunciada desde a semana passada pelo Sindicato Nacional dos Petroleiros e agora começa de forma efetiva, não só aqui na Replan, em Paulínia, onde nós conversamos ao vivo com vocês na região de Campinas, mas também em todas as refinarias do país. A gente vai ver agora umas imagens captadas pelo repórter cinematográfico Maurício Moraes na manhã de hoje, que mostram como foi o movimento na portaria principal aqui da refinaria de Paulínia. Um movimento bastante tranquilo até, viu? Os funcionários que vinham pro turno da manhã, eles não entraram pra trabalhar, ficaram do lado de fora, recebendo justamente as orientações do sindicato, enquanto quem estava lá dentro e tinha entrado às 13h30 da tarde de ontem, ainda permanece fazendo a operação padrão. Agora, a gente conversou com o sindicato dos petroleiros e o pessoal explicou pra gente o seguinte, que apesar dessa paralisação de três dias, não há, pelo menos por enquanto, um risco grande de desabastecimento, não só aqui na região de Campinas, mas também em todo o interior do estado. Por quê? Durante esses dez dias da greve dos caminhoneiros, os petroleiros, eles continuaram trabalhando, a replã continuou com força máxima, então os estoques estão absolutamente cheios. Consequentemente, agora vai apenas liberando todo aquele estoque com os caminhões que saem com escolta aqui da nossa região. Eu vou pedir pro Maurício Moraes mostrar pra gente como é que tá a situação agora aqui do pátio. Esse pátio que está aqui ao meu lado é a base de abastecimento aqui de Paulínia, chamada Baplan. A gente pode perceber uma grande quantidade de caminhões aqui dentro. Esses caminhões foram chegando durante toda a manhã e são os caminhões abastecidos propostos da Petrobras. Os caminhões que abastecem pra outras bandeiras e até mesmo pra algumas prefeituras aqui da nossa região, e também aí na região de Aracatuba, Rio Preto e Prudente, passam por um outro posto aqui, um pouco mais pra frente, na rodovia Professor Zeferino Vaz. É a mesma situação também com o gás de cozinha, tá? Hoje, centenas de botijões saíram aqui da Replan em direção a várias partes do estado, inclusive a região de vocês, tá? Não dá pra saber ainda pra qual região vai. Essa imagem que o Maurício mostra agora é da rodovia Professor Zeferino Vaz, a movimentação de caminhões na pista marginal. Esses caminhões que estão esperando pra abastecer, pra poder seguir para os postos de combustíveis. Eu tava ouvindo a reportagem agora há pouco, a mesma situação que vocês encontraram aí em Aracatuba, aí em Prudente, em Rio Preto, é aqui também em Campinas. Muita gente desesperada pelo combustível, porque ontem saiu um mega comboio aqui da Replan com 187 caminhões-tanque. Esses 187 caminhões-tanque foram pra, especialmente pra Campinas e também pra outras cidades. Então, a mesma situação que vocês registraram aí e que vocês aí em casa enfrentam, nós também estamos enfrentando aqui. Com relação à paralisação, então, só pra reforçar, segundo o Sindicato dos Petroleiros, o Sindipetro, não há, pelo menos por enquanto, motivo pra desabastecimento. O Sindicato dos Petroleiros entrou em greve, também em apoio à greve dos caminhoneiros e pedindo a saída do presidente da Petrobras, Pedro Parente, a mudança da política econômica da estatal, que hoje vê os preços internacionais pra poder basear o preço aqui, e também pede a estimulação da produção total de combustível aqui no Brasil. Hoje, segundo o Sindicato, apenas 70% de toda a capacidade do país inteiro é utilizada. E se fosse 100%, daria pra baixar ainda mais o preço dos combustíveis. Pra piorar, a gente recebeu a informação de que a Petrobras, depois de 5 dias reduzindo o preço da gasolina nas refinarias, vai aumentar o combustível. Vai ser difícil. É você, Casa Grande. Vai ser dificílimo, a conta não fecha, o pessoal vai ficando cada vez mais revoltado com esses preços absurdos. Isso que a gente não tá nem pontuando, Felipe, em relação aos preços que estão sendo praticados nos postos de toda a região. O povo fica desesperado, tá pagando qualquer coisa, viu? Qualquer coisa pelo combustível, tem postos vendendo gasolina a R$ 4,49, R$ 4,59, preços recorde em toda a nossa região. Obrigado, viu? Felipe Pereira, ao vivo de Paulina, com a gente mais uma vez, aos amigos da VTV Campinas e Santos.